Olá pessoas lindas, sou Cláudia Vilela da Desbagunçando Tudo e vou dividir com vocês a mágica da transformação das gavetas usando as famosas colmeias. Vocês vão perceber que essas mesmas coisas vão estar bem mais organizadas e otimizadas com mais espaço. Então agora vamos lá, mãos à obra. E aqui a mágica aconteceu, olha só, apenas duas colmeias e olha como a gaveta ficou. Essas sainhas eu poderia também estar usando uma outra colmeia, que olha, eu coloco uma outra colmeia aqui e eu ainda vou ficar com um vão. Então fica muito mais organizado, muito mais prático, olha aqui estão todos os pijamas dela e aqui estão as roupas da escola e lá atrás estão umas camisas de manga comprida. Como ela usa pouco, eu deixei lá no fundo, assim como os pijamas. Aqueles pijamas lá são de manga comprida, então estão para o final. Se eu quisesse categorizar ainda, eu poderia colocar aqui etiquetinhas informando o que era. Mas está aí, ó, colmeias é adeus à bagunça, nunca mais, porque aqui ela vai tirar uma peça e vai sempre manter organizado. Espero que tenham gostado da dica. Beijo!